Top 5 melhores papagaios posando para o louro charlie. Número 5. Cozinha familiar para agradar aos seus sentidos estacionamento próprio e amplo terraço. Número 4. Cozinha mediterrânica para uma alimentação equilibrada, às quintas-feiras a paeja no menu. Número 3. Nenhum dato personal é coletado neste site. Em qualquer caso, se nos enviar um e-mail, este será utilizado para lhe responder. Número 2. Você pode escolher seu bocadilo entre tamanho S, M ou tamanho ouro. Menção especial. DJ Nel conduzir sessões ao vivo os finais de semana para animar a família. E finalmente na primeira posição ou posição louro. Obrigado pela sua visita e espero que tenha gostado do meu top 5 louro. Inscreva-se para mais e melhores comentários.